O que é a continuidade da meditação? Esse é um passo muito difícil, a continuidade da consciência de meditação. Se diz na tradição que só pode atingir-se essa continuidade depois do Satori, depois uma experiência de meditação profunda, uma experiência que um compreende uma coisa fundamental, não somente com a cabeça, mas com a experiência. Isso deixa uma continuidade mais fácil. Mas todas as escolas espirituales praticam muito manualidades na atitude meditativa. Fazer alguma coisa, se uma pessoa costura, se uma pessoa faz coisa com madeira, com as pessoas que têm hobbies, que têm oportunidade de fazer hobbies em atitude mais meditativa, é completamente compatível. O que não é tão compatível, o que é mais difícil, é o intercâmbio humano. Mas também, para quem é um terapeuta, pode não falar, isso é difícil, mais os momentos em que está escutando, escutar em atitude mais neutra, em atitude menos identificada. Música A CIDA Obrigado.